E aí galera, tudo beleza com vocês? Por cá Campari trazendo mais um vídeo qualificado pra vocês Hoje, carregamento da bolinha da maionese novamente Horário, meia noite agora Nem começou o carregamento, eles querem que entrega lá cedinho Vamos ver o que vai acontecer hoje Pra quem não é inscrito, já se inscreva aí no nosso canal Já deixa aquele like maroto Comenta aí embaixo o que vocês estão achando do nosso vídeo aí Pra gente poder tá fazendo mais conteúdo aí pra vocês, beleza? Pra vocês ali, como é que eu ajeito a carreta ali dentro A carreta ainda tá tudo travada com as correntes Porque a gente tava carregando milho antes Foi o prédio que a gente arrumou pra voltar pra casa Na viagem passada Inclusive eu nem barri aqui o cargueiro Eu tô soltando as correntes aqui agora Vou mostrar pra vocês aí como que eu faço aqui Pra as correntes não agarrar nos becks Soltei a corrente aqui, ó No caso é mais importante eu travar as de cima aqui, entendeu? Porque essas aqui, na hora que eles vão abrir a tapa pra descer os becks lá Essas correntes costumam entrar por baixo dos becks Pra elas não cair durante o processo do carregamento E nem enquanto o caminhão estiver andando Eu vou torcendo elas aqui, ó Observem que eu tô torcendo aqui na direção contrária à trava, ó Porque na hora que eu encaixo ela lá no gomo A tendência dela é fazer isso aqui, ó Na hora que eu travo ela aqui, ó Ela já fica Desse jeito aqui, ó Acabou Ela não trava As de cátio são lisas, ó E não tem a trava na porta Igual essas aqui Aí eu pego e deixo elas soltas aí, ó Elas não agarram em lugar nenhum Quatro horas da manhã Até que saiu mais rápido que eu imaginei Em cima da balança aí agora Minha amiga Cássio Ó Aí não te vi, né? Esperar a notinha aqui agora, né? Dá uma conferida aqui nas lâmpadas Aqui atrás pra ver se tá tudo beleza Isso aí, ó Os foguinhos tudo ok Apanheceu e vamos descendo a serra, hein? Porta com pressa Pensa na paisagem Pensa na paisagem A CIDADE NO BRASIL Parei aqui, aqui na minha cidade, aqui, deixei meu carro no posto ali e eles pegaram e me ligaram, me ligaram pra mim vir tirar o carro. Que tava atrapalhando eles, sendo que eu deixei o carro aí ontem, deixei a chave até pra eles tirar ali do lugar onde tava parado, inclusive a polícia que me ligou. Mas enfim, na hora que eu falei que eu tava, eu tinha largado a chave ali no posto ali, eles já me deram a razão e tal. Aí, como se diz, tem dia que tem uns inconvenientes, né? Aí parei ali, já resolvi o pau durante o meu carro, dei uma apertada na cinta e vamos botar pra rochar agora, beleza? Vamos que vamos. Um horário meio diferente do normal que a gente é acostumado a parar aqui, ó. Enchei os tanques aí, tamo aí com o Zahias que enche os tanques aí pra mim toda vez aí, ó. Os caras aí trabalham quase 24 horas, todo dia que eu venho cá e estar aqui, ó, em qualquer horário. Tem roda não. É, tentador. A carga já tá tudo torta. Vai lá pra você ver aí. Tem jeito que é estranho não, senhor. Galera tá cobrando aí, ó, falando que eu só tô andando com o cargueiro sujo, hein. Ué, mas fazer o quê, moço? Só trabalha aí, tem tempo de lavar, não. Ainda virei umas rodas ali ainda, umas rodas que tava de dentro ali, ó. As bichas tão até pretas. Aqui, ó, essas rodas tão até pretas. Do um lado e do outro. Dá uma conferida aqui pra trás pra ver se tá tudo beleza, se não perdeu nada. Ó o carro aí. Par só aqui, galera, pra abastecer, ó. Coço mais barato da nossa região aqui, viu. Óleo deles aqui é top. Bandeira, ah. Bandeira branca. Bandeira branca. Mas o óleo deles é bom. Pera, ali, agora o... Como é que ele chama lá? Falou o nome dele aqui, agora já enxergia, ó. Zair, já tá dando grau lá no... Carguila pra nós, nós tá aqui com... Isso aí, cara. Isso aí. Ó, a vida inteira eu abastecendo aqui. Não sei o nome dos caras até hoje. E depois fala que eu sou, né. Isso aí. Ah, você tá doido. É isso aí. Acho essa caçamba ajeitada demais. Olha, eu vou até ter que filmar ela. Tá doido. Olha que top. É. Vou dar rodeiro de alumínio, viu. Parando no grau, mas eu não ando aí. Pronto. Cara, o cara é caçamba, ele tá no grau. Eu sou granelheiro e era pra eu estar no grau e eu não tô, só. O carro limpinho nos brilhos. É, galera. Dá um pouquinho descuidado, mas vai dar certo. A melhor hora, melhora. Se não melhorar, piora, viu. Pronto, falei. Meu radinho amador, tá dando um ruído. Peixinhos. Brincam. Cheguei aqui agora, no posto aqui. Vou pegar o rango ali rapidinho. Achei uma sombrinha mais boa aqui, ó. Deu pra encostar o cargueiro aí na sombra pra ficar fresquinho. E pra deixar a batatinha mais fresca também, né. Começar a descer a serra aqui, ó. Perto da divisa. Vou mostrar pra vocês aí, ó. Daqui não vai dar pra ver. Tem um rio bem ali na frente. Tem um rio bem lá na frente. Vai a represa. Mar de Minas. Ele que faz a divisa de Minas Gerais com o Goiás, beleza. Tô descendo bem tranquilo aqui, porque... Sol tá quente. A tendência do freio é esquentar bem mais, né. É isso daí. Não sei se vai dar pra vocês verem aí. A pista bem ali embaixo, ó. O ângulo que eu arrumei aí, não sei se vai dar pra ver. Essa serrinha é bem brava se for parar pra olhar ela durante o dia. A gente passa aqui durante a noite e não pensa que ela é tão forte assim, mas... É uma serrinha que desce bastante, ó. Ali a estrada passa logo ali, ó. Mas desce ali, faz as curvas, passa logo que não tem paixão ali, ó. Os paredões, pedra. Gosto de passar e dar uma buzinadinha. Dá um eco. Você tá doido. A gente passou bem ali, ó. Aqui, antigamente, a gente passava aqui, ó. Ali embaixo, ali. Logo aqui nessa parte, aqui, ó. Isso aí era tudo água, galera. Vocês viram o tanto que secou. Aqui só havia água aqui de cima, aqui, ó. Agora já quase não tem água mais. Vocês viram o tanto que secou, né. Aqui já acaba. Deixar descer mão um pouquinho. Já praticamente acabou. Chegando aqui já próximo da ponte. A ponte da divisa, Minas Gerais, com Goiás, sentido Caldas Novas, sentido Goiânia. Posso passar bem devagar nessa ponte aqui, porque ela tá cheia de remenda. Hoje tem bem pouca água, viu, galera? Isso aqui tinha água demais, antigamente, viu? Passar bem na maciotinha aqui. Além de pular bastante, a ponte... A gente vai passando assim, ela movimenta. A gente sente que ela tá movimentando, sabe? As partes dela. Porque, pra quem não sabe como que é, por baixo dessas pontes, eu também não sei direito, não, galera. Tô falando que eu já andei pesquisando e... O que achei falando sobre? Tem como se fossem uns amortecedores. Pra... Segurar os impactos, né. Dos veículos pesados que passam em cima dela. Eu acho que os amortecedores dela, que é umas borrachas. Tipo umas borrachas, né, vamos dizer assim. Já tão... Já nem tem mais. Tá bem desgastado. Aí a gente sente a ponte movimentando. Uma sensação bem estranha. O barulhinho também. Aí, ó. De onde vocês tão vendo essa grama aí e tal, isso era tudo água, pessoal. Lá naquele serradinho lá, perto daquelas árvores, ó. Era quase tudo coberto na água. Aí, é esse... Esse campo aí que vocês estão vendo, ó. Era tudo imerso. Agora não é mais. Esse é o resultado de... Muita seca, né. Talvez até o homem tenha um pouco culpa no cartório sobre isso. O próprio homem destruindo a natureza. É isso aí.